E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Sopralente As aventuras do Stickman galera, e bom, no último episódio a gente tava meio parado aqui nessa região Onde tem muitos puzzles envolvendo eletricidade e cabos e poder magnético E bom galera, eu resolvi aqui o puzzle, basicamente eu tinha que ter pego um bloco, botar bigorna, conectar os dois E aqui a gente deixa o nosso cubão, e aí nesse meio tempo a gente vem aqui, ativa o nosso cinturão Sobe aqui em cima, porque agora galera, é o momento, ai meu Deus, é o momento onde a gente vai ter que acionar no momento certo E bom, aham, abrimos a porta galera, agora o que eu vou fazer? Bom, vou pegar isso aqui, eu não sei se a gente vai precisar levar, fechou a porta? Não, porque galera, eu tô sentindo que vai ter muito mais puzzle pela frente Ó, já tô vendo coisinha de eletricidade aqui, pera, aqui vai ter que botar a pilha, beleza, então bota já a pilha aqui Tá, vou ter que pegar a bigorna ou coisas para conectar, porque aqui gente, a gente só vai começar a usar eletricidade Então pega essa bigorna, vamos levá-la pro outro lado, porque depois que a gente ganhou o nosso cinto magnético Meu Deus gente, o que tá vindo de missão com eletricidade tá osso, tá, deixa aqui, funcionou? Ai meu Deus, só não rola fi, meu Deus, eu quero que você fique parado, aí, ficou? Tá parado, beleza, tá, não tem nenhuma coisinha secreta, nada, beleza, vambora, ok, e xablau Beleza, 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 que casinha aqui é essa, hein, que casa é essa, tem um campo de futebol, gostei E tem uma casa, tem um senhor ali, tá, uma casa com escudo, não dá pra entrar Olá pessoal, o que que tá rolando aqui? Eita, essa é realmente a casa dele? Eu não acredito que encontramos o diamante 3 Uau, ele é o único jogador que já conseguiu uma classificação tripla de diamante O melhor jogador de supra ball da história, mora aqui, eu amo demais Ele terá que sair de casa uma hora ou outra Então esse cara ali, ele é um pro player Calma, ele, ele fica olhando pra cá? Eu pensei que ele ficava, calma Será que tem como a gente invadir a casa do pro player? Por aqui eu acho que tem, hein, galera, porque tem Pera aí, esse bloco aqui não parece, não parece diferente, ó A textura dele tá meio diferente, não tá? Mas beleza, não tá fazendo nada Ai meu Deus, vamos subir por aqui Meu Deus, eu não acredito que eu vou invadir a casa do pro player, galera Quem que tá aqui? Por que que tem... É o Papai Noel? Por que que o Papai Noel tá aqui? Chapéu e barba falsa O cara da soda morreu de envenenamento por fumaça na tentativa de invadir a casa de um superstar Ele deve ter ido atrás de objetos valiosos Você arranca sua barba falsa e chapéu Lembranças de herói caídas são guardadas na sua casa Beleza, vamos invadir, galera Meu Deus Me desculpa, senhor! Olá! Ele não vai falar nada? Eu acabei de invadir a casa dele e não vai falar nada Pode ser ver aquelas garotas assim, as machucar? Eu lhe conto um segredo, eles são meu supra-rank Ok Pera Ai meu Deus, não era pra fazer isso aqui não Eu quero hackear esse PC aqui Tá, não dá pra hackear nada Ok, tem alguma coisa aqui, meu caro? Por que que eu entrei na sua casa? Você tem algo pra mim? Pera, eu posso abrir? Posso Aê garotado, vai embora Eu espero que eu não tenha machucado eles Então, eu entrei lá e ele falou pra vocês irem embora, viu? Vai embora Tacar o cubão na cabeça deles Calma Vai cubão! Não funcionou Beleza A gente precisa arranjar alguma forma deles irem embora Ok, ok, ok Tá aqui o que isso faz? Uhum Girou Isso aqui Ah Ai meu Deus Tá, bolinhas amarelas Tem coisa amarela ali pra baixo Não Pera Talvez pro gol Meu Deus, galera Agora eu tô ficando confuso Quando você pensa que o puzzle tava bom Vem as coisas mais difíceis Ah, pera, 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 pera E se eu fizer isso aqui? Não Quase Pera, será que eu tenho que acertar o negócio ali? Caraca Eu não sabia que isso era possível, galera Meu Deus Tá, calma, calma, calma Aqui tá precisando de mais pilha Será que eu consigo voltar? Pegar aquela pilha? Ai, não, né? Por causa do negócio Tá, pera, pera, pera Meu Deus, galera Isso que eu não gosto de supralente Tem muita coisa Muita aventura É bom, mas é ruim Porque você fica confuso Você não sabe onde você vai Você não sabe o que você faz Tá, isso aqui gira Beleza, pra lá não tem nada Opa, pra lá tem alguma coisa Toma Ó Vai cair em algum lugar? Tá lá em cima Calma, tem como eu subir? Beleza Opa Calma Deixa eu subir aqui Tem coisa Hup, hup Meu Deus Meu Deus Eu nem sei se eu tô bugando o mapa, galera Eu tô subindo num local que parece impossível Ok Aperta o botão O que que o botão fez? O que que o botão fez, galera? Abriu Tá, isso aqui vai pro time azul Mas eu não quero ir pro time azul agora Agora a gente tá tranquilo Tá, aqui precisa de eletricidade Que vai ter que passar daqui pra cá Pra abrir essa porta Ok Tá, calma Tô tentando entender tudo aqui, hein, galera A gente precisa achar bigornas Precisa achar qualquer coisa que possa transportar eletricidade Só não sei Opa Tem uma bigorna aqui Calma, já pega essa bigorna Vem pra cá Ok, ok Tô começando a entender, galera A gente começa a entender o jogo Tá, bota a bigorna aqui Beleza Tá, então a bateria daqui a gente vai ter que botar pra lá Então pega a bateria E taca aqui Certo? Tá gerando energia Mas energia não vai chegar até lá Mas se a gente botar a bigorna E eu Não, 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 não Meu Deus Calma Bigorna Fica aí E eu Fico aqui Ai, mas mesmo assim não dá O cubão passa? Não, não passa E agora, galera? Porque eu preciso disso aqui Pra passar energia pra mim Pra vir pra cá, não é? Ou será que tem outra bigorna? Alguma coisa que eu possa passar a eletricidade? Eu vou ter que dar uma pesquisada aqui, galera Eu já venho Olha só, galera Aqui do outro lado tem outra bigorna Beleza Calma Bota aqui Deixa eu subir Beleza Então, pelo menos agora a gente tem outra bigorna Meu Deus Ela quase caiu Ó, que caraca Mas esse negócio vai muito rápido também, galera Mas beleza Tá, agora a gente tem duas bigornas Uma aqui E a outra Bota aqui Certo? Calma aqui Essa aqui não tá conectada direito Aqui Opa Deixa eu ficar aqui no meio Foi Ligou Tá, e tem outro jogador ali Deu certo? Olá, jogador Tudo bem? Ah, eu perdi muitas partidas É, classificatórias Agora eu sou só um bronze 2 Nenhuma garota se interessa Eu lhe encontrei um segredo Se você me trouxer algumas garotas Ah, agora entendi, galera Eu vou ter que trocar a placa deles Certo? E aqui tem o que? Uma esponja Beleza Deixa a esponja aqui Tá, então calma Calma, calma Vou pegar essa placa E vou levar lá pra trás Ah, mas o único que agora Isso aqui tá fechado, né? Então calma Meu Deus Eu quase quebrei a placa do cara Deixa aí Ai, meu Deus Tá, tá conectado Beleza Então eu vou ter que trocar a placa dos dois Né? Porque aí essa casa vai virar a casa do bronze E a outra vai virar do poderoso Ele terá que sair de um caso de uma hora ou outra Pensei que ele ia falar outra coisa Ok, troca Beleza Aham O que aconteceu? Nossa, só bronze 2? Sério? Que perdedor Até logo Olha aí, eles foram embora Safados Tudo bom de interesseiro Agora vamos botar a placa do diamante 3 Aqui na do carinha Porque aí ele vai ficar cheio das mulher Aqui, ó, fi Toma aí Aham Olha aí Já começou Queria que fosse verdade Mas obrigado Vou lhe dar uma dica Uma esponja molhada E uma plataforma flutuante Podem conduzir a eletricidade também Real, real Caraca Tá, então a gente vai ter que molhar aquela esponja Mas calma Eu quero ver qual o segredo O cara aqui, Superstar, vai me mandar Porque ele prometeu um segredo Aí, meu fi Para voar muito longe Fuja da bola rápida E quando apegar Use o seu salto triplo com sabedoria Para voar muito longe Fuja de uma bola rápida E quando pegar Use o seu salto triplo Eu acho que entendi A bola, a bola branca A bola amarela Quando ela bate na gente A gente não dá uma ida pra trás? Pelo menos naquele negócio Talvez a gente tenha que usar isso Ao nosso favor, galera Olha só Então calma Eu vou lá do outro lado Vou dar uma pesquisada Ver o que a gente tem que fazer E eu já venho Beleza, galera Eu acho que o que ele quis dizer Foi disso aqui Porque a bola vai empurrar a gente E aí a gente dá o salto triplo Pra lá Certo? Vamos testar Hum... Não foi muito bem Opa Meu Deus Mas é... Calma, calma, calma A gente tá tentando, galera Não deu, não deu Pera, 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 pera Aqui tem água Eu vou poder molhar a esponja aqui, galera Calma, isso aqui Beleza, pra ativar Ok, volta Beleza, então a esponja A gente vai ter que levar ali Olha aí A gente perdeu o negócio Mas pelo menos a gente descobriu Que a esponja se molha ali Então vamos molhar essa esponja agora Bom, galera Voltei aqui Eu dei uma mexida aqui na eletricidade Eu tô usando a plataforma A esponja A bigorna Isso aqui Esse cubo Ainda chega até aqui Só que a gente ainda precisa de mais um Pra ligar esse último Eu não posso ficar sendo utilizando como condutor Porque se eu sair daqui A porta vai fechar Então eu preciso de arranjar alguma outra maneira E eu descobri Que tem esse canto aqui, ó Calma, então Se eu vier aqui pra cima E aqui, ó Tem esse canto Que ativa esse pulinho Que vai pra lá Talvez tenha outra coisa que possa dar eletricidade Então o que eu vou fazer Vou pegar essa bigorna aqui Que é a última Venho até aqui E boto ela aqui no meio Certo? Porque aí vai tá ligado Tá conectado E agora a gente vem aqui E vamos ver o que tem lá em cima Outra bigorna Perfeito, galera E agora pega essa bigorna Já vem aqui pro final Eu vou deixar ela aqui Né? Pra servir como última ligação E agora vem pra cá Tira essa bigorna daqui Calma Bigorninha Bigorninha Isso, boa Aí agora vem pra cá Sobe Aí o ruim é que a bigorna Ela deixa você pesado, galera Aí agora vem pra cá Beleza Calma Calma Eu preciso posicionar ela direitinho Então calma Cubão E bigorna Foi Beleza Tá aberto Tá aberto, galera Conseguimos, hein? Conseguimos Agora vamos ver O que tem do outro lado do cano Ok O que é isso? Opa É o É o Magunfin roxo? Pega o feixe Tá Beleza, beleza Eu consigo uma nova arma Segura para procurar superfícies adequadas Tá Beleza Superfícies adequadas Solte para fixar o feixe Clique para contrair o feixe Eu tenho um grappling hook Meu Deus, galera Eu posso Eu posso utilizar um grappling hook? Tenha em mente que o feixe de força não é uma corda Puxa-se para o teto Uma vez Então use seu salto triplo Beleza Foi Caraca Caraca, galera Que demais Que demais Será que tinha algo lá embaixo? Porque tem esse canão ali Será que ele faz algo? Tá, mas calma Para subir Beleza Ah, a gente pode Calma Isso aqui a gente quebra? Beleza Uma a gente quebra O outro a gente usa o negócio Calma Dá para soltar ali? Dá Olha só, galera Não Que demais É uma nova arma Uma nova ferramenta Que a gente desbloqueou Olha aí É um grappling hook Segura a superfície Solte para fixar Tá Superfície Como assim? Assim E Não Não entendi Não entendi Não entendi Agora tente ligar os dois blocos de madeira Em seguida Ando sobre eles Tá Ah Não 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 Isso é incrível Galera Que tecnologia incrível É essa Que Massa Não Massa demais Galera Essa ferramenta Aqui é incrível Porque agora a gente pode fazer o que? Ó Ponte Galera Olha aí Que Demais Não Calma Dá para botar um cubo Incrível Galera Incrível 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 Mas gente Eu vou saindo o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Não esquece de deixar o like E até o próximo episódio Da nossa série Falou Bate aqui E tchau